Música Hoje no quadro Um Lugar no Vale, Alício de Assunção entrevista o empreendedor de turismo e idealizador da empresa Caminhos 4x4RS, Rodrigo Eker. Música No espaço Um Lugar no Vale dessa semana, estamos recebendo o Rodrigo Eker, ele que é empreendedor da área de turismo aqui do Vale do Taquari. Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui e já vamos aí te pedindo então em função até do teu empreendimento, fim das novidades que tu estás trazendo aqui para o Vale, que tu nos apresente alguns pontos aqui na região que vão ser possíveis de serem explorados turisticamente dentro da tua proposta. Olá Alício, telespectadores da TV Informativo e nós estamos empreendendo um novo negócio aqui para a região que já existe em outros lugares do nosso estado que compreende no turismo alternativo, nós vamos fazer os passeios off-road, passeios 4x4 em todos os pontos turísticos de nossa região onde vamos estar conhecendo cascatas, cachoeiras, grutas que temos bastante aqui na parte alta além de parques, fazendas que a gente pode aí estar levando o nosso pessoal para conhecer. O nosso, a Caminhos 4x4 RS vai ser o nome da empresa, ela opera da seguinte forma, quem tem um veículo 4x4 ele vai com o seu veículo, nós andamos em comboio, todos os veículos vão ter rádio, a gente oferece rádios comunicadores para todos os veículos para a gente ter uma comunicação eficiente durante todo esse passeio e poder interagir. Rotas, a gente vai então passar aí por Progresso, onde tem fazendas, tem cachoeiras, a gente vai passar por Sério, onde também tem cachoeiras, tem outros roteiros, a gente vai para o lado aqui de Rocaçales, para o lado de Mussum, Vespasiano, que vai ser o caminho dos viadutos. São locais já traçados, roteiros já traçados. Roteiros já previamente traçados, que a gente está agora ampliando e planejando de uma forma mais eficiente para se fazer um passeio de acordo. Temos outros locais aí que vai ser Boqueirão do Leão, ali na Usina do Fão, Vila Fão. Então nós vamos explorar para o lado aqui de Encantado, Arvorezinha, Doutor Ricardo, que também temos grutas, temos cascatas. Praticamente toda a região, então? Praticamente toda a região do Vale do Itacoari, inicialmente, e num segundo momento a nível de estado. Rodrigo, e dentro do que tu já conhece aqui na região, o que tu aconselha para as pessoas, digamos assim, que queiram conhecer o Vale do Itacoari, pessoas que residem aqui na região, que no final de semana, de repente, gostaria de dar uma chicadinha aqui para o interior? Olha, nós temos várias belezas naturais. Temos a Lagoa Armênia, Encantado, que é muito bonita, tem uma estrutura bacana, até para fazer um churrasquinho de final de semana, ir lá pegar a família, tomar um chimarrão. Temos a Lagoa da Harmonia, em Teutônia, que também é bastante visitada. Temos as belezas naturais aí de progresso, também tem fazendas lá que acolhem o pessoal. Na parte alta também tem o Parque do Ibama, em Ilópolis, que é muito bonito. Ali quem vai a Ilópolis pode conhecer o moinho do pão, né? Exato. E bar muito interessante, arvorezinha, tem o perau de janeiro também, que é uma beleza natural bem visitada e muito bonita, né? Ok, Rodrigo, sucesso no teu empreendimento e obrigado mais uma vez aqui pela tua participação na nossa programação. Muito obrigado, Alice. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.